Oi, pessoal! Eu sou a Dona e essa é a Lilica, minha melhor amiga. Vamos repilicar? E hoje a gente vai contar a história da maravilhosa plantação de sonhos. Vamos lá, Zepp! Rapidão! E esta é a guida cuidadora dos sonhos. Tem ela, ela, ele... São eles que cuidam dos sonhos de todas as crianças do mundo. Se você, por exemplo, sonhar aqui, quer ir à Lua, seu sonho vai nascer aqui, juntinho com todos os outros. Essa parte do Mundo Hippie Leak existe porque a gente quer juntar todos os sonhos pra criar o maior sonho do mundo. O Mundo Hippie Leak é um mundo infinito onde tem lugares, coisas e seres incríveis. E a gente vai mostrar todinho pra vocês, combinado? Tchau! Mundo Hippie Leak Mundo Hippie Leak